Boa tarde, meu amigo, meu companheiro de trabalho, Romulo César. Boa tarde, você telespectador aí do Bando Cidade Interior. Realmente é o que você disse, essas armas não podem, não deveriam estar na mão de quem não tem aí o direito de usá-las, né? Esperamos que sim. Eu vou contar a história pra você. Na verdade, o furto dessas armas, não só das armas, de alguns outros objetos, aconteceu, na verdade, no dia 11. A CPE, que é a Companhia de Policiamento Especializado, recebeu essa informação e começou a fazer diligências. E aí, eles chegaram exatamente no local onde estariam, então, essas armas e também munições e outros pertences da vítima. O local é conhecido aqui na cidade como José Bento, lá na rua Tia Luísa. Lá, a polícia, né, a CPE, os homens da CPE, encontraram um rapaz de 20 anos. Eu vou pedir licença pra você, Romulo, e pro telespectador, porque eu preciso ler, porque, na verdade, foram vários materiais aí recuperados. Olha só, em duas mochilas estavam quatro cordões de ouro, tinham dois pares de brincos, três pulseiras, três anéis, um relógio, um revólver calibre 38 com numeração suprimida, ou seja, raspada a numeração do revólver, 138 munições calibre .357, 15 munições calibre .762, 2 galões de pólvora, 42 munições calibre .12, 5 caixas de espoleta de rifler, 10 caixas de espoleta de calibre .1228, 3 pacotes de chumbo, 23 cápsulas de .357 e 50 munições de calibre .17. Diante dos fatos aí, Romulo César, foi dado, então, voz de prisão ao autor de 20 anos, que é o responsável pelo furto das armas e também desses outros pertences. Agora, detalhe, eu queria apostar e queria acreditar, Romulo, que essas armas e essa pólvora e também as munições seriam de algum atirador desportivo. Agora, isso me chamou a atenção nesse exato momento, já que uma arma tinha numeração raspada, essa arma não seria registrada, portanto, seria uma arma irregular que estaria na mão de alguma pessoa que não estava querendo bem aqui na nossa cidade, já está aí, viu, Romulo? Certo, Magrão, obrigado aí pela informação. Magrão, o pessoal está perguntando quando vem o programa, vem o programa por aí, em breve, né, Magrão? Vem embora, Goiás, por aí, Magrão? Com certeza, já tudo preparado aqui em Bora, Goiás, comigo e a Sabrina Souza, a partir das 8 horas da manhã, estamos aqui acertando os detalhes finais, por isso, não divulgamos, melhor dizendo, o horário, mas será feito pelo marketing da TV Sucesso Band, Bora, Goiás, para todo o estado, notícias de Jatai, de Rio Verde, da capital do estado, vai ser um programa como todos da casa, com grande sucesso, Romulo César. Tenho certeza, conduzido por você e pela Sabrina, vai ser e já é um grande sucesso. Valeu, Magrão, obrigado pela participação aí ao vivo, direto de Jatai, em breve, o Bora Goiás, ao vivo, na tela da TV Sucesso Band, para te acordar muito bem, 8 horas da manhã. Aguarde, está chegando, está no forninho, já está saindo o Bora Goiás, com o Magrão do Povo e a Sabrina Souza, em breve. TV Sucesso, sua Band em Goiás. Tchau, tchau. Obrigado.